Nós vamos agora com a participação da Gabi Couto, que está em Campo Grande, ela vai trazer mais detalhes, porque ontem aconteceu uma reunião com o Ministro da Saúde e representantes de Campo Grande participaram desta reunião. A Gabi, ela tem mais detalhes sobre esse processo de vacinação aqui em Mato Grosso do Sul e sobre a chegada dessas doses. Gabi? O assunto na capital é o encontro entre a vice-prefeita Adriane Lopes e o secretário municipal de saúde, doutor José Mauro Filho, com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esta reunião virtual aconteceu nesta quinta-feira com os principais gestores dos municípios do país para confirmar como vai ser feita a distribuição das doses de vacina contra o coronavírus para o início da campanha já na quarta-feira. De acordo com Adriane Lopes, o ministro confirmou que as primeiras doses chegam em Campo Grande na segunda-feira e que, segundo ela, quem vai ser vacinado primeiramente são os funcionários da área da saúde que estão na linha de frente do combate contra o coronavírus. Somente após saber a quantidade de vacina que vai ser liberada para a capital é que serão direcionados os grupos prioritários e, no momento, a Secretaria de Saúde da capital trabalha com o agendamento de possíveis pessoas que vão fazer parte deste primeiro grupo que vai ser imunizado. Vale lembrar que o encontro com secretários de Estado e governadores que estava previsto para esta semana foi adiado para terça-feira que vem, um dia antes do tão esperado começo da campanha que é na quarta-feira. Nós entramos em contato com o secretário de Estado, Geraldo Rezende, que disse que ficou sabendo das informações da campanha nacional de imunização pela imprensa. E, segundo ele, o que resta agora é aguardar este encontro na terça-feira. Isso pode ser alterado ainda nos próximos dias. Ainda é aguardado também o anúncio de autorização pela Anvisa para o uso da Coronavac e o Instituto Butantan vai destinar todas as doses para o Ministério da Saúde. Essa questão da Prefeitura de ter feito um projeto de lei para tentar liberar a compra, autorizar a compra das doses, acabou não servindo de nada. Mas vamos aguardar a quantidade de vacinas que deve chegar para a capital. Enquanto isso, o trabalho dos gestores é fazer toda a logística de como vai ser feita a chegada da vacina, o armazenamento e a distribuição para as unidades básicas de saúde.